Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje pessoal, hoje eu tô trazendo aqui mais um episódio da nossa série de Hora de Aventura Bom pessoal, esse é o último episódio, né, é... infelizmente, e a gente não conseguiu fazer a casa na árvore, a gente não conseguiu fazer a casa na árvore E é uma bosta, mas hoje a gente vai fazer, ó, pelo jeito a gente, tem tempo que a gente não joga aqui nesse mapa É o mapa do 66 e também o mapa do Hora de Aventura, que a gente não joga um tempo Tá de noite, pelo jeito acho que eu não tenho nem cama, eu não tenho nem cama, sério Bom, não temos cama, que bosta, eu sou uma bosta, mas a gente tem madeira aqui, galera Vamos esperar só ficar de dia, a gente já parte e a gente vai já faz o... opa, subindo aqui pra ver se tem alguma coisa... Ah não, de blus, de blus É... ok, ó, provavelmente aqui é uma caverna, aí tá vendo? Eu lembro das coisas ainda Deixa eu ver, será que eu... ah, eu não sei se eu tenho tocha Eu tenho só tocha de restrone que eu não vou colocar, que eu não sou louco Ah, vai tomar no boga, eu não vou lá Vamos aqui embaixo Ai, doeu Vamos dar uma olhada aqui nesse lugar pra ver o que tem Sai daqui que é Tazan, hein? Tazan é doido Ó, acabou... eu tô aqui na tela do NPC, galera E eu tô muito susto que subiu um inscrito aqui A gente já tá com 252 inscritos Eita, pensei que era o Creeper agora, hein? Vamos tá pegando esse cavão A gente vai precisar A gente tá precisando desse cavão Aqui 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 Ah, caiu no chão Bom, ó, acabei de subir mais uma vez, 253 inscritos, ele vai subir Tá Ahm... Esse é o último episódio, não tá tendo aquelas visualizações, né? Só no... no penúltimo que teve no máximo 21 visualizações Então vai começar aqui E aí, você vê que é um cavão É cavão que tem falta É cavão que tem falta Cavão que tem falta Parem um pouquinho aqui, só pra estar aqui na minha caminha. Bom, já está escuro, só vou estar fazendo a tocha de resistência, só pra vocês darem uma olhada como é, e só dá pra fazer uma, não dá pra fazer quatro, e olha como é, macabro né. Ih, quase eu caio, quase eu caio, e a pequenita acabou, e os equipamentos estão voando, nossa, caí aqui, redstone, e eu tenho a opção que minha pequenita voou, e exatamente isso, olha que da hora galera, que da hora. Calma, deixa eu subir, ai calma, eu não sei porque eu estou pegando redstone não. Ok, quebramos esses preços, deixa eu subir. E o celular de sacana técnica não de cair na lava não. Bom, e tem mais, é incrível que não acaba isso. Ah, nossa, eu não vou pegar mais redstone não, não vou pegar mais redstone não. É, provavelmente é tarde de dia, ó. Vamos, que posta. Cai aqui. Subi. Aquele subi. Aquele subi que eu tenho medo, mas agora é aquele pitoco, que pitoco é um filho da porra, sério. Eu odio aquele pitoco. Aquele, como chamamos ele, de tutoco. O que vocês acham aqui? Ai. Que macabro. Com mais ferros. Dizem que isso, provoca Herobrine. É, mas pelo que eu vi, foi no vídeo de um outro, né? Que foi, eles estavam fazendo os mods, tá? Eu vou estar saindo desse lugar aqui. Deixa eu lembrar onde eu saí daquele lado, né? Opa, calma. Eu vou ver se a gente acha sai daqui. E a gente já faz, né? Assim, eu vou dar lavoura. Ahn... Alguma coisa tá me dizendo que não é por aqui, não é por aqui. Ferro. Ferro. Bom, deixa eu sair daqui. Eu acho que é por aqui, hein? Eu tô ficando com fome. Tô ficando com fome. Tô ficando com fome. Tá tapando isso aqui. Não tá subindo. Ok. Voltei um. Obrigado. Obrigado. Ovelha. Ovelha, me salva. Não, ovelha. Você tem que me salvar, ovelha. Não, fuja daqui. Não. Eu vou morrer. Eu tenho um cachorro galinha, mas tem que comer na hora. Morre, desquento. Calma. Atenção. Calma, comi galinha. Calma, comi galinha. Comi galinha. Ai, um pouquinho mais. Não tem que procurar mais nobre. A gente vai ter que procurar mais mob. Ai, meu Deus. Se a gente quiser sobreviver, vai ter que pegar mais galinha. E... Ai, não. Se ela descaiga, não é não. Certo, não sei onde tem mais mob. Mas vamos tá fazendo metade dessa casa na árvore aqui de novo. Ai, é aqui ó. Vai ser uma casa excepcional. Tem que ver como eu vou fazer essa casa. Calma. Calma, ai. Segundo shift. Deixa eu ver se eu tenho escadas. Tá colocando aqui. Opa. Ah, essa ele coloquei no lugar errado. Que trova. Acabei colocando. A gente vai ter que pegar a escala. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Vou pegar a água, Alisson. Você foi muito esperto. Não vai acontecer uma bosta aqui. Mas não tem problema não. A gente tá perto dos palmos. A gente aproveita, gente. Pega a escada. E aí. E aí. Nossa. Como eu fui retardado agora, hein. Foi um grande reto. Tentei cair na água pra ver se tava alguma coisa. E deu isso. Morte na certa. Tá. Vamos pegar as escadas que estão lá embaixo. Tá vendo aqui no meu computador, galera. Estamos com 255 inscritos. Vamos chegar a 300 subs. Né. Se de noite eu ainda não tá com 300 subs. Vamos chegar a 320. Quer dizer, eu falei errado agora. Se eu chegar a 300 subs da noite. Vamos chegar pelo menos a 310. Aí. Eu acabei perdendo inscritos. Como eu disse no tutorial, pessoal. Que a gente acaba perdendo um inscrito, né. Isso é super normal nesse site. Alguma pessoa. Algum graçadinho acaba se desescrevendo. Bom. Conseguimos as escadas. Vamos pegar nossos itens. Se não, a gente boia. Nossos itens boiam. Mas é coisa aí. Aí eu me lembro. Tá. Eu me lembro desses itens. Quando a gente matava alguém no Skull Roars. Ah. Grandes Skull Roars. Vamos tá pegando. Provavelmente caiu alguma coisa na água. É. Caiu mesmo. Ó. Ouro. Peguei o XP. Ah. Peguei o XP. Vamos ver. Vamos montar. Ó. Será que aí tem o... Evilha, né. Acho que é evilha essa porra. Opa. Calma. Segurar o SHIFT aqui. Porque... O bagulho tá atento. Vamos ver se a gente consegue subir aqui. Ó. A gente conseguiu subir. E parece que eu tô... Ó. Voltou a 255 de novo, cara. Isso aí. Impressionante mesmo. Tá quebrando esse resto de ervilhas. Eu não sei o nome. Acho que é esse pó. Tô colocando aqui. Aqui. E aqui. Subir mais um pouco. Colocando... Aqui. Ok. Excepcional. Pelo jeito essa nave não vai ser pequena não, hein. Vai ser grande. A... Calma. Aqui. Tira... Isso aqui. O certo é a gente colocar algumas madeiras. Ainda bem que a gente tem madeirinha aqui, hein. Vou colocar essa madeira mesmo, galera. Ok. Se eu só terminar colocar essas escadas. Conseguimos terminar a escada. E agora vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu vou tá quebrando. E se não seguir o shift, eu tô na merda agora. Deixa eu pegar mais um pequinho de madeira. Deixa eu pegar mais um pequinho de madeira. Beleza. Deixa eu pegar. Ok. Aplausos. Tu. O projeto já está ficando de noite. Já está ficando de noite. Terminei a colar essas partes. Não está pegando o machado. Não, eu não sou nenhum retardado de quebrar. Acabei caindo aqui. Tem que subir logo que esses móveis não são de cadeira não. Ah, calma. Subindo aqui está difícil. Segurar o SHIFT. Vamos ver se eu consigo subir. Meu Deus, eu não estou conseguindo subir. Deixa eu usar o tipo do lado. Colocar... Ok. É bem estranho. Parece que a gente está no modo criativo. Então, deixa eu desativar o SHIFT. E vamos fazer... Eita! Caralho. Quase cai aqui. Estou usando as coisas na água. Parece que eu estou vendo o Pitoco ali. É ele mesmo. Pitoco. Eita! Caiu! Pitoco é meio desgraindo. Tinha caindo lá mesmo. Porque eu não vou lá embaixo. Tipo, eu vou lá embaixo. Pã, vou, pego e morro. Não tem graça. É uma brincadeira meio de mal gosto. Ahn... Bom, não acho que não deu para a gente fazer a casa na água. Mas esse vai ser o último episódio da nossa série. Deixa eu só tapar aqui. Ei! Eu vi... Será que o Pitoco está subindo? Pitoco é quem está subindo. Tá. Espero não gostar do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. E eu vou cair com aquele estilo. No modo... Terceira pessoa de frente. Se eu conseguir, né, galera? Vamos... Ai! Quase caiu, hein? Quase caiu. Vamos ver se a gente consegue... Vamos, galera. Vamos finalizar esse vídeo muito top. Vamos lá. 1... 2... 3... Agora, galera. Até o próximo vídeo da nossa série de erro à noite. Provavelmente o vídeo sai às 7 ou às 8 horas. De... 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 Na... De Brasília, ok? E... Espero que tenham gostado. Fuiiii! Tchau! 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 Tchau!